Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês as 10 piores cartas épicas do Clash Royale, as cartas mais esquecidas do mês de fevereiro. Mas antes de qualquer coisa, já peço que se você chegou no canal através desse vídeo, saiba que aqui eu trago muito conteúdo fera de Clash Royale, notícias, novidades, tudo em primeira mão. Só se inscrever no canal e ativar o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo. Outra coisa mega importante, essa lista aqui é baseada no que a galera de Rankin 1000 a Rankin 1 tá utilizando. Então se tiver uma carta aí que você gosta, que você fala, não, funciona. Rapaziada, que liga você tá? Isso aqui é pra liga maior, nem é maior campeão, é a última liga lá, a liga de cristalzinho, velho. Mas enfim, mano, eu trago essa lista pra deixar vocês por dentro do meta, pra ser um entretenimento legal pra vocês e quem saiba ajudar de alguma forma. Mas enfim, mano, espero que ajude de alguma forma. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o likezão e eu vou deixar um vídeo aí nos cards das melhores cartas épicas. Se você quiser dar uma conferida assim que acabar esse vídeo, vai lá dar uma conferida porque tá bem legal e tá bem bacana. Mas, bora lá pro que interessa. Em décimo lugar, temos aqui o Gelo. O Gelo com uma taxa de uso de 4% e uma taxa de vitória de 49%. Eu já logo falo, o Gelo não é uma carta ruim, rapaziada. O Gelo, ele só não é uma carta versátil. Como assim, mano? Não é uma carta versátil. O Gelo é uma carta que não se encaixa em alguns decks específicos. Você não vai ver um Gelo num deck de Destruidores de Muro, Golem. Enfim, mano, são decks específicos. O Gelo entra bem em deck de Cemitério. Alguns decks de Lava, Balão, tá ligado? De preferência Balão. Mas, cara, é difícil, velho. O Gelo é uma carta que não é versátil. Lógico que ele tem uma funcionalidade muito boa. Só que ele não é tão utilizado assim devido a ter decks específicos. É por isso que ele fica aqui na décima colocação. Em nono lugar, temos aqui o Goblin Gigante. O Goblin Gigante com uma taxa de uso de 3% e uma taxa de vitória de 50%. É uma carta, mano, que os players não gostam de utilizar muito devido a praticamente não chegar na torre. Tem uma mecânica muito boa devido aos Goblinzinhos das costas do Goblinzão e tal. Tem decks de Goblin com Spark que é bem interessante. E também deck de Goblin Gigante com Double Prince. Mas a galera não gosta de utilizar muito o Goblin Gigante. Muito devido ao quê? Ao meta, que exige decks rápidos. E deck de Goblin Gigante não é tão rápido assim. O Goblin Gigante quase nunca chega na torre. É fácil de ser counterado. Lógico que tem alguns decks específicos. Alguns jogadores que jogam bem com o tipo de deck. Mas o Goblin Gigante não tá bom. Creio que ele poderia ganhar um nerf. Um nerf não, um buff. Tipo, quando você vai jogar grande desafio, o Goblin Gigante muda tipo total, tá ligado? Ele acaba sendo uma carta boa. Acaba se encaixando muito bem, de verdade. Só que, quando chega aqui no top 1000, o negócio não anda, velho. Goblin Gigante não é uma carta tão viável assim de utilizar. É por isso que fica na nona colocação. Em oitavo lugar temos aqui a Fúria. Com uma taxa de uso de 3% e uma taxa de vitória de 49%, a Fúria é o seguinte, mano. É a mesma coisa do Gelo. Óbvio que ela tem uma função muito melhor. Tipo, digamos assim. Não uma função melhor. Ela tem uma versatilidade maior. Só que a galera não vai utilizar uma Fúria devido a você ter que gastar 2 Elixir pra enfurecer alguma carta. Ou seja, ela entra bem em deck de Balão com Mineiro. Só que a maioria dos decks, a rapaziada prefere utilizar a Lenhador. Porque além de você ter uma carta pra defender e tals, você ainda tem o apoio da Fúria quando o Lenhador morre. Enfim, mano. A Fúria é esse tipo de carta. É uma carta que não é tão versátil assim. Mas óbvio, tem a sua credibilidade. É interessante, não é boa porque não é tão versátil assim. Mas enfim, mano. É por isso que fica aqui na oitava colocação. Em sétimo lugar, temos aqui o Lançador. O Lançador com uma taxa de uso de 2%. Uma taxa de vitória de 50%. Ele é uma carta, rapaziada, que tem dois decks específicos no meta. Que é um deck de Balão com o Lançador e Cemitério com o Lançador. Só que ele é uma carta de 5 de Elixir. Como eu citei, o meta pede decks rápidos. E quando não tem decks rápidos, tem decks pesados. E o Lançador acaba sendo uma carta não tão boa assim pra segurar. Ele que recebeu algumas mudanças há uns meses atrás em questão de alcance e tal. E isso só piorou ele. É por isso que ele fica aqui na sétima colocação. Em sexto lugar, temos aqui o Executor. O Executor, como eu já sempre falo aqui. Depois que a Supercell tirou aquele rostinho brabo dele. Ele deixou de ser uma carta boa, velho. Porque meu amigo, o Executor tá muito fraco. Ele com uma taxa de uso de 2%, uma taxa de vitória de 49%. É praticamente a mesma coisa que eu citei do Lançador. Porém, o Lançador é um pouco mais versátil que ele. Então, ele acaba sendo um pouco mais viável de se utilizar. A única coisa que o Executor tem de bom é pra counter a Lava Round, tá ligado? Mas, menos assim. O Executor não é uma carta que tá muito boa. É uma carta de verdade, mano. Eu acho que é a minha carta favorita do jogo, velho. Mas, isso não tem nada a ver, velho. A gente tá aqui pra trazer as melhores cartas do meta. As piores, no caso. E o Executor não é uma dessas cartas. É por isso que ele fica aqui na sexta colocação. Em quinto lugar, temos aqui outra carta que é boa. Só que é bem específicas para certos tipos de decks. Que é o Clone. O Clone com uma taxa de uso de 2%. Uma taxa de vitória de 49%. É a mesma coisa que eu citei do Gelo, rapaziada. Entra em decks específicos. Principalmente decks de Lava Round. Deck de... Acho que Barril de Esqueleto. Se eu não me engano, tem um deck de Barril de Esqueleto de Clone com um gigante... Com um esqueleto gigante. Só que é decks específicos, mano. Você não vai utilizar uma faixa de troféu dessa. Um deck de Clone com... Sei lá. Com Destruidora de Muro. Com um... É específico, mano. Não tem muito o que falar do Clone. Porque ele é uma carta que não dá para bufar. E também não dá para nerfar. Tá ligado? Tipo... Fica nesse meio termo. Então depende muito do deck que você está utilizando. Mas enfim. Ele não é uma carta de ser tão viável de utilizar assim. Muito devido também aos jogadores não cair tanto no bait do Clone, velho. Mas enfim. Ele fica aqui na quinta colocação. Em quarto lugar temos aqui o Gigante Elétrico. O Gigante Elétrico, mano. Ele é uma carta que desde que foi lançada, eu falei. Essa carta é simplesmente incrível. Só que rapaziada. O Gigante Elétrico não veio tão bom assim para o jogo. Recebeu alguns buffs. Deu uma melhorada. Deck Gigante Elétrico é muito forte. Só que, mano. Gigante Elétrico é fácil de ser counterado nessa faixa de troféu. Tipo, de verdade. É bem tranquilo. Você consegue counterar o Gigante Elétrico. E ele é uma carta que custa 8 de Elixir, rapaziada. 8. Tanto que você vê mais Golems presente do que Gigante Elétrico. Porque o Golem, querendo ou não, ele sempre chega na torre. Se você joga contra um counter de Gigante Elétrico, não tem como você ganhar uma partida. Se você está com um counter, você só ganha se o cara fizer bobagem, velho. Porque não tem como. Mas, enfim, mano. Gigante Elétrico é uma carta que, na minha visão, é uma das melhores do jogo. Porém, os números não dizem isso. É por isso que ela fica aqui na quarta colocação. Em terceiro lugar, temos aqui os Guardas. Os Guardas com uma taxa de uso de 2%. Uma taxa de vitória de 49%. Não tem muito o que falar dos Guardas, mano. Ele, tipo, tem uma mecânica legal de ter o escudo e tal. Só que, cara. Ele não é tão bom assim. Porque é o seguinte, mano. A maioria dos decks que tem esse tipo de carta são decks rápidos. Ou seja, a rapaziada prefere Gangue, Exército de Esqueleto, porque consegue counter a mais. Você consegue botar pressão. Já os Guardas, não. A única coisa de diferenciada dele é o escudo. Só que, como vocês estão vendo os números aqui, isso não muda absolutamente nada, mano. É por isso que os Guardas ficam aqui na terceira colocação. Agora chegando na segunda colocação, rapaziada. A partir de agora, todas as cartas que eu citar aqui estão ruins. Não dá pra usar, mano. Não dá porque tá ruim. Exceto a segunda. A segunda, tipo, dá pra utilizar, só que não compensa. Que é o espelho, rapaziada. Com uma taxa de uso de 0% e uma taxa de vitória de 48%. É o seguinte, essa taxa de uso de 0% não é porque ninguém usa. É porque é margem de erro, enfim, mano. Mas resumindo o porquê que o espelho não é utilizado. Você tem que gastar um de Elixir a mais pra jogar outra carta. Tipo, você jogou um... Deixa eu ver, uma Gangue de Goblin. Você gastou 3. Você tem que gastar 4 pra jogar outra. Mano, em uma partida de alto nível, uma partida competitiva, você jamais vai querer gastar um a mais de Elixir. Jamais. Óbvio que você ganha um nível a mais na carta e tal. Mas, mano, isso não muda absolutamente nada, velho. De verdade. O espelho é uma carta que tem uma mecânica boa. Só que quando vai botar em prática na arena, não é tão boa assim. É por isso que ele fica aqui na segunda colocação. Bom, agora chegando na primeira colocação, rapaziada. Essa aqui vai ter gente que vai ficar bravo. Não, não é pra estar aqui, não. Não é pra estar aqui. Não, não é, não é, não é, não é. Rapaziada, em primeiro lugar temos aqui a Bruxa, velho. Com uma taxa de uso de 0%. Lembrando que é margem de erro. E uma taxa de vitória de 44%. Como vocês estão vendo ali, na porcentagem de vitória, rapaziada. Tá abaixo de 45%. Já é baixíssimo, mano. Baixíssimo mesmo. E a Bruxa é essa carta. Ela passou por diversas mudanças. Questão de como sai esqueletos e isso e aquilo. Só que não adiantou, mano. A Bruxa só cai. Ela é uma carta que não é tão versátil assim. Não traz perigo algum. Então, ela é interessante na defesa por soltar os esqueletinhos e tal. Mas, mano, ela é uma carta fraca, tá ligado? Enfim, ela fica aqui na primeira colocação. Lembrando que ela é uma carta muito boa pra arenas mais baixas. Tipo, o tanto que muita gente usa. Só que quando chega no competitivo, ela não é tão forte assim. É por isso que ela fica aqui na primeira colocação. Enfim, mano. Essa foi mais uma lista das piores cartas épicas do jogo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, se você quer ver as melhores épicas, melhores raras, comuns, piores, sei lá dos que... Mano, vai estar um vídeo aí no final do vídeo. Obviamente, no final do vídeo. E um vídeo aí nos cards, mano. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o likezão. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho